Aleluia Irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 27, o Senhor lhe diz O que é impossível aos homens é possível para Deus. O nosso Deus é um Deus grande, um Deus enorme. Um Deus que criou o céu e a terra, nos criou e fez toda esta criação por amor. Que tem tudo em suas mãos. Há momentos da nossa vida que nós pensamos que os problemas, as dificuldades, o pecado são maiores do que tudo e do que as nossas forças. E neste momento o Senhor nos convida a olhar para as coisas grandes. A contemplar as coisas grandes que Deus faz. E Ele nos diz que Ele é o Deus do impossível. Tudo aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. O Senhor, Ele deseja apenas de nós uma confiança na Sua Palavra. Uma confiança na Sua Pessoa. Pois Ele é capaz de transformar tudo. De sonhar o nosso sonho. O Senhor é capaz de criar aquilo que pede até o nosso coração. Para que sejamos felizes. Então neste dia, irmãos, o Senhor nos convida a olhar a Sua grandeza. A contemplar o Seu amor. E saber que nada é impossível para Ele. E tudo é possível para aquele que crê. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima. Abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. Amém.